O que é comprar um carro? Tô achando que não vai no line. E aí olha aqui o que a gente achou, vou mostrar pra vocês. Por que que a gente não conseguiu comprar o carro? O Lucas não tá querendo se animar muito, né? Pra não se decepcionar, né? Mas vocês vão saber. Bom dia, gente! Bom dia! Eu sou a Natália. E eu sou o Lucas. Sejam muito bem-vindos ao Partindo do Mundo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, eu espero, que é comprar um carro. Sim, na verdade vocês aí já sabem se a gente comprou ou não, mas a gente aqui ainda não sabe, né? É. Pra quem não viu, a gente já fez um vídeo que a gente foi lá, tentou comprar um carro, não deu certo. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui e na descrição. Depois você vai lá ver, porque também nesse vídeo a gente mostra preços de carro, fala um pouquinho sobre os carros, mostra o lugar que a gente foi. Da outra vez a gente foi com a certeza de que a gente ia comprar e não deu certo. Vai lá no outro vídeo descobrir por que que a gente não conseguiu comprar o carro da outra vez. E a gente tá quase entrando no metrô aqui, faz muito tempo que a gente não pega transporte público, né? Sim, desde o ano passado. Sim, desde o ano passado. A última vez que a gente pegou foi quando a gente foi pro aeroporto pra ir pro Brasil. E eu nem lembro como é, você lembra? Não. Vamos descobrir juntos agora então, hein? E aí 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 A gente já comentou com vocês que aqui o pessoal fuma muito, né? Então quando a gente começou a procurar carro, a gente tava sempre pensando, ah, vamos ter certeza que o carro não tá cheirando cigarro, né? Aí a gente entrou naquele outro que a gente mostrou pra vocês, agora a gente já tá em outro carro. E a hora que o Lucas entrou, ele falou, nossa, esse aqui tá com cheiro de cigarro. E aí Aqui tem um cigarro e uma máscara usada. Ai, gente Mas enfim, isso é uma coisa que vocês tem que ficar de olho se quiser comprar carro por aqui. É sempre bom ver e ver o carro, né? Pra ter certeza que o carro não está cheirando cigarro. O que você tá comendo aí? Nosso lanchinho que a gente trouxe de casa, ó, é pão de brioche, é tipo uma bisnaguinha, sabe? Salmão e o que mais? Tem queijo e mascarpone. Muito bom. Mas enfim, eu acho que não vai ser hoje, gente. Sinto desapontá-los, mas tô achando que não vai rolar, hein? Por quê? Ah, porque o carro que a gente queria comprar não tá nas condições tão boas quanto a gente achava. Que no site é uma coisa, né? Tipo, você olha lá as especificações e tal, e você fala, nossa, parece que tá bom. Mas daí é a hora que você vai ver, que você vê se o carro realmente tá bom ou não. É, que tá bastante risquinho e tal, tem umas manchas dentro no teto, né? Assim, até a gente tem coisas assim que a gente não vê tanto problema, mas o preço que tá com essas coisas não vale a pena. E eles também, a gente veio perguntar se tinham desconto, mas é o preço final, então beleza, né? Vamos pro próximo. E aí, amor? Talvez encontramos o carro. O Lucas não tá querendo se animar muito, né? É. Pra não se decepcionar, né? Mas... Talvez. Vocês vão saber. Bom, pessoal, está quase comprado. A gente já fez a declaração de compra, digamos assim. Deixou um depósito. E agora eles estão preparando o carro, vão limpar, sei lá, tudo que eles vão fazer, né? Mas vai dar umas duas horas de espera. Então já faz aí uma hora, mais ou menos, que a gente tá caminhando, passeando, tomamos um cafezinho. E aí, então, às quatro da tarde, que é a hora que a gente vai voltar lá e o carro, teoricamente, vai estar pronto. Aí a gente vai pagar o resto e tal. E é isso. Assinar, eu acho. Assinar, eu acho, alguma coisa, né? Porque até agora eu não faço nada, nada. É. Não sei como funciona aqui. Mas pelo jeito é bem... Bem tranquilo, né? De comprar. É. Até onde eu sei, é super fácil. Meio que pegar um papel lá e já era. Mas a gente vai fazer um vídeo mais pra frente, né? Falando sobre isso. É. Sobre documentação, como comprar e tal. Então, enquanto isso, a gente vai esperando e aí daqui a pouco a gente se fala mais, né? Aê, gente! Agora sim! Só que assim, ó. Já são quase seis da tarde e a gente saiu de lá agorinha mesmo, né? Você quer falar pra eles o que a gente fez lá mais ou menos? E a gente chegou nove e vinte da manhã, né? Sim, sim, sim. A gente tava lá um tempão já. Então, é... Depois a gente deu... Fez a declaração de compra lá e fez um depósito pra segurar o carro. E aí, eles falaram pra gente que o carro ia ficar pronto às quatro. Então, nesse período, eles lavaram o carro. Fizeram algumas checagens assim. E aí, a gente voltou lá. Então, às quatro, fez o pagamento do carro. Assinou os documentos que precisava assinar. E aí, logo depois disso, pra você... Assim que você quer andar com o carro, já é obrigatório ter seguro e fazer umas outras coisas. De taxar o veículo e tal. Então, depois que a gente, de fato, comprou o carro, assinou as coisas e pagou o carro pra eles. A gente ficou fazendo isso. Então, foi ali uns íntimos meia hora. Mas, eu acho uns 40 minutos. Será? Tudo isso? Uma meia hora, pelo menos. Só fazendo isso, a gente fez direto pelo celular mesmo. E tem que fazer ali na hora, né? Tem que fazer na hora, senão você não pode sair com o carro. Ou você vem buscar o carro outra hora e faz em casa, né? Mas daí a gente teria que voltar e tal. Eu acho que não, amor. Porque lembra que a gente falou? Tem que fazer só depois que você paga o carro. Sim, mas eu quero dizer, talvez você pague o carro, aí você vai pra casa e faz e vem buscar outra hora. Pode ser. Mas seria bem conveniente pra gente. Eles até tem uns computadores ali pra você fazer, né? Mas eu acho melhor fazer no meu celular do que nos computadores deles ali. E foi isso. E aí... Só que daí o carro não tava pronto, a gente esperou mais uns 15 minutinhos, daí a gente pegou e agora sim estamos indo pra casa. A gente tem planos de sair ainda hoje com o carro, mas não sabemos ainda. Não sabemos se vamos aguentar, porque eu tô muito cansada. Sim. Mas a gente vai mostrando aí pra vocês. Então, a gente quer falar com vocês também sobre por que a gente comprou o carro, né? Porque no outro vídeo que eu fiz sobre o carro a gente falou que a gente ia falar sobre isso. E também falar se vale a pena ter um carro em Londres ou não. Mas daí eu acho que a gente vai deixar pra falar isso com vocês amanhã, porque tô bem cansadinha hoje já. E aí Bom dia. Estamos no outro dia. E adivinhem se a gente saiu ontem de novo ou não. Claro que não, né? A gente tava muito cansado. Nossa, a gente tava muito. Acabado. Sério, tava assim num estado deplorável, né? Nossa, gente. A gente ficou muito cansado. Porque depois a gente ficou pensando, né? Que a gente ficou muito tempo de pé. Eu acho que das, sei lá, das nove horas que a gente ficou lá, no máximo uma a gente ficou sentado, né? Essa a gente ficou de pé. Então a gente tava realmente bem cansado. E aí agora, domingo de manhã, nós estamos indo em um lugar que a gente nunca foi. Vamos aproveitar, né? O carro agora. A gente vai correr em algum lugar aí que a gente nunca foi. E aí a gente decidiu ligar a câmera pra conversar com vocês sobre aquilo que eu falei ontem, né? Pra responder pra vocês por que a gente comprou o carro. E falar um pouquinho sobre se vale a pena ter um carro em Londres ou não. Então, vamos começar com o porquê nós compramos um carro. Por que nós compramos um carro? Bom, a gente já tava com vontade de viajar bastante aqui pelo Reino Unido. E tem muita coisa aqui que vale a pena fazer de carro. Porque se você vai de trem, por exemplo, você vai só até o lugar, fica lá e volta. E de carro você consegue visitar outros lugarzinhos menores, menos acessíveis assim. Então esse é um dos motivos. E aí a gente precisaria alugar carro toda vez, né? Ir lá buscar o carro e aí você só consegue buscar num determinado horário, devolver num determinado horário. E aí a gente começou a somar tudo isso e a gente viu que comprar um carro não sairia tão mais caro assim do que alugar várias vezes um carro, né? Então, eu acho que vocês que viram os nossos vídeos da Escócia, a gente até comentou nesses vídeos falando que se a gente tivesse feito a viagem de carro teria sido... A viagem foi maravilhosa, tá gente? Eu não tô reclamando não. Mas assim, daria pra ter feito mais coisas, né? Sim. Coisas que a gente gostaria de ter feito, que eram um pouco mais distantes ou então que tinha esse problema de não ser muito acessível. A gente poderia ter feito e a gente não conseguiu fazer. E como o Lucas falou, pra alugar carro é meio complicadinho assim. Enfim, a gente colocou na balança e pra gente valeria a pena. E assim, também eu acho que logo que a gente chegou aqui, né? Eu lembro um pouco antes de vir e logo que a gente chegou assim, sei lá, tipo no primeiro ano que a gente tava aqui eu não pensava em comprar carro de jeito nenhum, assim, porque uma coisa pra mim era tipo, ah, não precisa, sabe? Só que quando começou todo esse negócio de pandemia e tudo mais, a gente começou a ver que talvez, tipo, as viagens internacionais e tudo mais não vão voltar ao normal, né? Tão cedo. E aí isso fez a gente também ficar com mais vontade de conhecer aqui dentro do Reino Unido, a pesquisar mais sobre os lugares que tem pra conhecer aqui e querer visitar esses lugares. Então a gente acha que um carro seria o ideal. E também só pra ficar claro, se você não tem carro, se você, tipo, não pode lugar, sei lá, qualquer coisa, isso não te impede de visitar os lugares, de conhecer os lugares por aqui. É mais por questão de conveniência e conforto mesmo, né? Não, inclusive aqui dentro de Londres a gente não vai usar carro. Não, a ideia não tá. Vai continuar fazendo tudo a pé, metrô, ônibus. É, então aí a gente vai entrar na parte de se vale a pena ter um carro em Londres, né? Eu acho que isso entra nessa parte. Então antes da gente entrar na parte de vale a pena ter um carro em Londres, já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque ajuda muito a gente. O YouTube vai mostrar pra outras pessoas esse vídeo porque vai entender que esse conteúdo é relevante, né? E também já confere se você é inscrito no canal, porque se você não for, já se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações de quando tem vídeo novo e a gente pretende fazer mais vídeos relacionados ao carro, né? A gente pretende falar um pouquinho sobre os documentos necessários, quanto que custa pra manter um carro aqui. Enfim, também se vocês tiverem sugestões de vídeos pra fazer relacionados ao carro, se vocês tiverem dúvidas pode deixar aqui que a gente pode fazer um vídeo só pra responder dúvidas. Então agora a pergunta que não quer calar, vale a pena ter um carro em Londres? Não. Não, em Londres não vale. Pensando puramente no financeiro, né? Sim, é. Se você mora no centro de Londres, né? Se você mora, sei lá, zona 3, 4, aí já... E também trabalha mais para... Aí provavelmente vale a pena. Mas pra gente que mora mais perto do centro, não. Então assim, durante a semana o carro vai ficar parado, estacionado a semana inteira. A não ser que depois do trabalho a gente vá pegar o carro pra ir em algum lugar, correr, que nem a gente tá fazendo agora. Uhum. Em algum lugar diferente, assim. Mas não, o carro vai ficar parado a semana inteira. Então não valeria a pena ter o carro só pra morar em Londres, assim, né? Sim. Simplesmente pra ter carro em Londres. É, mercado, essas coisas a gente vai continuar indo a pé. Talvez uma coisa ou outra a gente vá de carro, mas tudo isso não vai mudar. Sim. Até porque pra entrar no centrão ali de Londres, na zona 1, você paga uma taxa de, acho que 15 libras por dia, né? Isso. Só pra entrar. Alguma coisa assim, só pra entrar. E estacionamento é horrível, tudo isso é, tipo, muito... Assim, não é pra ter um carro em Londres, digamos assim, né? Londres não foi feita pra ter um carro. Então a nossa ideia é mais realmente poder viajar, como a gente comentou. E também pra gente, né? Pessoalmente, vale a pena pelo conforto que a gente vai ter de não ir lá buscar o carro. E também tem um negócio assim, por exemplo, você não pode estacionar o carro em qualquer lugar. Agora que a gente tem o carro, a gente tá pagando lá perto de casa pra poder estacionar. Mas se a gente alugasse, não é em qualquer momento que a gente pode estacionar. Só poderia, tipo assim, no fim do dia e de final de semana. E aí também a gente tem que pensar nisso quando a gente vai alugar o carro, né? Se a gente vai poder deixar ele estacionado ou não. Enfim, gente, resumindo, né? Por que a gente comprou um carro? Pra viajar, vale a pena ter um carro em Londres. Se for pensar no financeiro, não, não vale a pena. Mas se é uma coisa que é importante pra você, ou que você vai se sentir mais confortável, etc. Talvez é legal de se pensar, né? Enfim, eu queria falar sobre isso com vocês. Mas porque, tipo, como vocês podem ver, não vale a pena ter um carro em Londres. Mas é bom considerar outros aspectos também, né? Se você tá pensando em ter e tal carro, provavelmente quando você for procurar na internet as pessoas vão falar que não vale a pena. Mas a gente queria mostrar esse outro lado, assim, né? Tipo, essas outras razões para se ter um carro. E também, ninguém é obrigado a ter um carro, né? Ah, gente, só mais uma coisinha. Aproveitando que a gente saiu do túnel, eu acho que agora vocês conseguem ver a gente. Que, assim, eu fiquei bem feliz de ter comprado o carro ontem, né? Parecia que não era verdade, né? Ontem. Mas, assim, eu acho que, pelo menos pra mim, o carro representou muito mais do que o carro material, assim, sabe? Representou isso que a gente falou. Tipo, as oportunidades de conhecer lugares novos e viajar mais por aqui. Enfim, eu acho que é isso pra você. É, isso é o principal, assim. E também vão ter outras coisas que a gente vai poder fazer, por exemplo, sei lá, ir num shopping mais longe. Que a gente, se a gente fosse parar pra pensar, ah, vamos, a gente ia pensar por outros. Não, a gente vai gastar não sei quanto de metrô pra ir até lá, pra voltar. Tempo também. Tempo e tal. Aí agora não. Agora, tipo, vai gastar gasolina, que vai ser muito mais barato. Porque o carro já tá pago por outros motivos, né? Digamos assim. Aham. Então são essas outras coisas que vão dar mais liberdade pra gente. Então esses são os motivos, assim, principais, né? Que levaram a gente a comprar. É, bom, agora a gente vai parar de falar e vai mostrar as coisas pra vocês. Aham. Aham. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou depois das 6h30, né, pra mostrar pra vocês, porque parece ser um lugar bem bonito e também a gente queria bastante conhecer o Lucas, queria ver umas coisas aí, né. Aí a gente volta outro dia e mostra pra vocês, tá. E acho que vamos finalizar um vídeo por aqui então, né. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana com a gente. E agora nós vamos o quê? Fechar outros dois vídeos bem legais pra você assistir aqui do lado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.